A decisão do gauchão está em aberto e ocorrerá na Arena do Grêmio na próxima semana. Neste sábado, em Caxias do Sul, Juventude e Grêmio ficaram no 0x0, no estádio Alfredo Jacone. O confronto foi recheado de emoções. Faltas, cartões amarelos e oportunidades perdidas marcaram a partida. O jogo foi marcado pelo equilíbrio, com chances desperdiçadas de ambos os lados. O Juventude até pressionou no início da segunda etapa, mas o Grêmio logo reagiu com a grande atuação do goleiro Kaique, destaque da partida. Quem vencer em Porto Alegre fica com a taça e se consagra o campeão do gauchão 2024.